E aí, pessoal. Jogando aqui de soviético. Agora eu sou soviético. Ah, isso é de calça, ó. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Juntar, juntar, juntar. Eita, como eu enchei. Enchei o carro. Enchei, ficou pesadão o carro. Não, não, não. Tankly, reconhecimento. Já foi dois. Ai, tem outro ali. Ah, Tankly, de verdade. E aí, quanto não é sereno, né? Ai, socorro. Bota a cara, bota a cara, vai. Ai, sai daqui. Olá. Cura, cura, cura. Recarrega. Recarrega de novo. Daddy. Oi. Olá. Outro foi embora. Costeira. Cadê a BPS? Sumiu. Vai até aqui. Corre pro ponto, corre pro ponto. Tem recompra aí. Acabala a chadinha, pedi pra morrer. Ué, esperto. Tá usando a torre. Não, não, não. Não mato caso não. Vem. Deixa eu pegar esse aqui emprestado. Finaliza ele, Cazu. Hehehe. Espero não estar respirando o microfone. Não, não, não. Tranquilinho. Aie, aie, aie. Tenk, 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 tenk. Legu zague. Uuuui. Por trás. Segura primeiro. Depois a moça. Nossa. Agora sim. Escuta o tanques. Ué, a gente vai ganhar essa aqui. Bota a cabeça aqui. Mira. Ninguém. Desce. Opa. Volta. Ele já sabe que eu tô aqui. 360. Ninguém. Hehehe. De novo. Ninguém. Vem sempre pro cover. Que o pessoal fica andando em campo aberto. Uma coisa que eu reclamo com todo mundo. Deve estar em campo aberto. Sempre olhar ao seu redor. Cima. Ninguém. Ninguém. Ok. O ponto é nosso. Sobe. Quem falou o Anakin. Não, pera. O mestre Anakin. I'm the high ground. High ground é melhor. Olha. Ninguém. Volta. Ninguém. 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 Joia. Com licença. Vamos preferir esse ponto aqui, ó. Opa. Tem um recall ali. Certinho. Caral. Você que me viu. Me curar? Tá demais, amigo. Me curei. Nossa. Deixa eu acerto esse parkour aqui. Ai. Boa. Temos carros? Ah, é verdade. Tem pouco carro. 02 vai cair. Então volta pra 02. Te manteve. 0-1. Oxê. Tem ninguém. 0-1. Que lindo. Parece que é a gang do Stank. Ai. 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 Pense. 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 Só amonto. Só amonto. Pronto. Só pra atrasar pro time conseguir almoçar. O lado errado. Não é. Acabou. Segura atrás. Não é que sem... Nossa. Só corre pro pote. Não. Que FPS caiu. 30. Calma, casou. Tô calmo. Penk. Penk. Ok. Realmente parece que me curar. Preciso muito me curar. Já tem um ali na direita. Morto. Morri. É. A vida valeu a pena. Agora estamos sem veículos. Deixa eu pensar. Tem que lembrar que eu tenho vários soldados. Então. Eu vou com soldado mesmo de ataque. Porque nem mote tem. Ou eu posso caçar tanque. Mas tem... Cara, mas tem muito tanque. 190 soldados. Talvez ganhe? Talvez. Ok. Essa câmera como vocês podem ver. Não é uma câmera de 30 FPS. É uma câmera... Ok. Roubaram o tanque. Boa. Caramba. Tá completo o tanque. Que lindo. Que lindo. Bora no manique. Aí você. Vamos cobrindo o outro. Devagarzinho. Tá se curando. Tá. Eu nunca lembro desse lugar aqui. É todo confuso pra mim. Ok. Tá no caminho certo. Tá no escondidinho. Outro tanque. Mataram no Madicton. Em mim um. A facção. Outro tanque ali. Pode passar. Caramba. Tem muito tanque. É um lado ruim. E bom. Ruim porque tem muito tanque. Bom porque tem muito tanque. Então. Caramba. Quanto tanque rapaz. Então ninguém vai poder proteger lá dentro do ponto. Mira atrás. Mira pra trás. Muito tanque. Ai boa. Tô pegando ponto. Plano B. Caçar tanque. Só temos 178. Soldados. É. Eu não tenho que pensar em uma coisa. Vamos lá. Ah. Ele deve ser basicado normal. Já marcaram ali. Dá pra escutar que é um tanque. Não. Bazaquinha. Não. Boa. Mira no F. Mira atrás. Boa. Ó. 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 No F. Do Stuartzinho. Ó. Fica a diga pra vocês. Mirou no F. É certinho que eu peguei o combate de munição dele. Eu tô pensando seriamente em fazer um vídeo. Ensinando como destruir tanque. Calma. Calma amigo. Vai jogar. Mas. Eu acho que vai ser um pouco complicado fazer esse tipo de vídeo. Porque eu estou com medo de algum jogador querer me reportar por farmar. Porque eu tô atirando o próprio tanque. Alguma coisa assim. Porque gravar que vai ser complicado. Sabe. A minha TT tá com um dano parecido da Luger. E com a mesma velocidade de esparo dela. Sim. Eu amo a Luger. Não, Kazoo. Matei. Uhum. Ok. Os tanques já foram embora. DT. É legal você se prender uma arma. É. Mas. Lembra que quanto mais soldado você tiver com a maior diversidade. E especialização né. É melhor. Logo esse soldado aqui eu tô com. Tô com o que menos soldado né. A contração é retícula mais rápida. Que eu acho que é o olho certeiro. Dead Eye. E... Não lembro qual é o outro bad. Seis contra seis. Lindo. Não gosto de ser ponta embora ficar aqui. Aí. Ficaria mais seguro dentro da casa na esquerda. E a igreja vai acabar caindo. Boa. Mantenha. Na PC deles. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Suba. 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 Boa. Regra. Não recarregar arma. Tenho 53 munições. Eu ainda tenho 53. Não precisa tirar não. Ih. Foi trocado. Oxi. Não tinha ninguém. Eu acho que eu tô com um homem maratona no soldado metralhadora. É. Recuperar o fôlego é rápido. Chegando nada. Tem que ir rapidão. E ir lá pro ponto. O cara vai longe. Ih. Rikon. Deixa pra lá. Ele tem a vantagem da precisão e da distância. Eu não. Três da árvore. Dentro da casinha. Do muro. Quer dizer. E ali na frente é o meu ponto seguro. Entre aspas. Sempre procure cover, clã. Sempre. O cara ali. A gente vai ser entrando na casa por ali. Opa. Vai entrar. Cinco soldados. Você tá sozinho no ponto. Se escutar, passa atrás. Já sabe. Sozinho no setor. Cheça. Dois. Boa. Foi pelo cantinho. Então não vi. É. Não vou mentir. Tá complicado. 126 soldados apenas. Ou o time se junta. Ou a gente perde. Deixa eu aproveitar e tirar um printzinho. Pra dar. O nome de vocês aí no final da partida. Opa. Conjunto pesado. Lá da torre safado. Ah, não. Tá na escadaria, né? Né? Pra você, amiguinho. Campo aberto mesmo. Bora. Só não se mexa, por favor. Pronto. Novo. 0. 02. Moto. Costa. Costa. Se engraçado se você tá descarrega pronto Eu morri porque alguém do meu time não deu dano em mim e o cara finalizou E aí rapaz Então esse é pontozinho pessoal, que vocês já marcam Vai na automática, vira, já olha pra ele, tá rapidão e volta, vai e volta rapidão Quem joga CS contra Strike já sabe o que eu tô falando Ela fala, não, o mapa é muito grande, não tem como fazer a mesma coisa aqui Tem, tem sim Se eu não tenho nada, essa arma aqui tá com ferrolho leve e o gatilho, o melhorzinho que tem Foi do meu time? Tá, foi O que é isso que eu fiz aqui? Eu peguei o mapa e olhei se tem alguém do meu time atirando perto Porque pode ser alguém do time inimigo que pegou a DT29 e tava atirando com ela Ih, não, 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 sim Para aí, para aí Não Eita Mais um acaso Top of Church Lá em cima da igreja Complicado Dá até para ganhar se o time todinho se juntar Ok, mataram o cara Se segue com o plano Era bom até colocar umas minas terrestres só para atrapalhar ele Já que aí não tem nenhum carro Caramba, 91 soldados Vamos lá Já foi muita careta, não é, Cazu? Tô, já foi muita careta Muita careta Por enquanto só tô com um microfone Melhorzinho Vou ser daí Zero dos tá caindo A ideia é comprar uma câmera melhor Pelo menos uma 60 fps Ou 40, sei lá Não precisa ser 4K Olha aqui, você marca primeiro ali, ó Depois você vem aqui, ó Vai lá para cá Opa Entendeu? Marcar, marcar, cara Marcar Lindo Costa Não Joia Já sabe que eu tô por aqui Entra na casa mais perto Tem um cara ali na direita Tá ali Sumiu Vou entrar nessa casa aqui Já me viram Vou descer lá embaixo Ai, Cazu Então, entendeu o que eu falei De Você pode ser bom Mas você precisa do seu time Tem alguém aqui em cima, eu acho Tem alguém miradão Paco Boca munição, Cazu Preciso de uma nova arma Hmm Cercadaço Então, você pode esvaziar o ponto Pode matar todo mundo Pode segurar o ponto sozinho Porém, precisa do time ainda para capturar, cara E o problema É quando o time fica despeço Ou acampando Vou entrar Vou botar a rainha para fora, soldado Não? Tá bom Fica acampando assim Nessas casas que tem aqui na direita, ó Nessas casinhas assim Daí da janela Ou naquelas casas ali na frente, ó Invertei para o objetivo Isso que é o problema Bom, tá eu Estava na malica aqui Eu acho que mais uns 4 só 3 tentando Se você joga mais ou menos Mas pelo menos vai para o objetivo Ainda para ajudar a capturar Ótimo Só bota a cabeça para fora, Cazu Só a cabeça Não consegue visão Agora você entra Boa 0-2 caindo Encarrega Começou o lado de ataque Beleza de recarga E... Conjunto pesado Esse aqui eu acho que é o pior ponto que vai camperar, cara Você fica ali em cima Mas se quiser A PC deles Tem como se ficar na lateral Bosta Bora que ele pega Ai, dois, três Bora, 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 bora Eles vão vir pela esquerda Certeza Já que ele já sabe que está marcando Então vão vir pela esquerda Vou esperar que alguém do time Marque a esquerda É aí, ó GG, boa Então valeu, pessoal Até a próxima Tchau Tchau.